Música Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo abriu prazo para adesão de servidores públicos ao programa de desligamento voluntário, o PDV. Os funcionários que optarem terão como incentivo 125% do salário base por ano trabalhado. O prazo termina no dia 31 de dezembro deste ano. Programas de redução de jornada com menor remuneração e também de licença sem remuneração foram abertos hoje. O furacão Irma deixou um rastro de destruição por onde passou. No Caribe, o Irma alcançou a categoria 5, a mais alta registrada para furacões. Os ventos de até 295 km por hora causaram inundações e desabamentos, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Para auxiliar no resgate, o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira para a ilha de Samartan, no Caribe, uma das áreas mais atingidas pelo furacão. A aeronave Embraer 190 pousou na base aérea de Brasília na madrugada desta quarta-feira, trazendo 14 pessoas a bordo, sendo elas oito brasileiros, seis estrangeiros. Destes, quatro são parentes de brasileiros e dois são venezuelanos, que fazem parte do acordo de cooperação do Mercosul. Patrícia aguardava do lado de fora da base aérea de Brasília a chegada do esposo americano, trazido pela FAB, e não escondia a ansiedade. Ela que dias antes morava na ilha de Samartan e veio ao Brasil para rever familiares. Eu perdi tudo, tudo que eu construí durante uma vida. E quero agradecer ao Itamaraty que conseguiu botar ele nesse voo, apesar dele ser americano, mas isso daí é diplomacia. As pessoas que passaram pelo pesadelo do furacão, fica o depoimento dos momentos vividos e o agradecimento pela ajuda do governo brasileiro. Várias pessoas, meus amigos do Brasil, minha esposa me avisou que ia ter um avião da Força Aérea para pegar a gente. Então, no meu caso, dois ou três minutos eu estava no aeroporto. E foi muito simples. Quando o piloto desceu, foi conversar com a gente, reuniu todo mundo, pegou os passaportes, nós entramos automaticamente no avião e viemos. Tem muita gente lá que ficou, meu esposo ficou. Ele está tentando reconstruir, está tentando consertar, um ajudando o outro, ajudando o vizinho a botar um telhado temporário. O vizinho ajuda a limpar, um vizinho dá água, outro vizinho dá gerador. Então, a ilha está num momento de emergência, precisa de ajuda. O presidente Michel Temer se reuniu com empresários de diversos setores e também com representantes de sindicatos. Durante o encontro, Temer disse que a marca do seu governo é o diálogo. O presidente recebeu um documento com sugestões para recuperar o emprego no Brasil. Foi uma reunião de trabalho com representantes dos trabalhadores e de empresários que apresentaram ao presidente Michel Temer uma agenda para ajudar a acelerar a retomada da economia brasileira e da geração de emprego e renda no país. O que nos une hoje aqui, todos nós, é a pauta do emprego. É a pauta de diminuirmos e eliminarmos esse desemprego, diminuirmos esses 13 milhões ou quase 13 milhões de desempregados. Lutar, defender os trabalhadores e cobrar soluções do Estado é o nosso papel. Entre as propostas, a retomada de obras públicas paralisadas. São mais de 8 mil em todo o país. A revisão de regras do seguro-desemprego, com aumento no número de parcelas e a adoção de medidas de desburocratização para facilitar a relação de pessoas e empresas com órgãos públicos. Isso reduz custos e desonera as empresas de uma série de cargas acessórias que nos retiram competitividade, que não tem nada a ver com atividade produtiva, de inovação e desenvolvimento e progresso. Os representantes de empresários e dos trabalhadores sugerem ainda a criação de um programa para a renovação da frota de veículos e de máquinas para a indústria e defendem o cumprimento das regras de conteúdo local no setor de petróleo e gás e a aprovação de uma proposta intermediária para o refinanciamento de impostos atrasados. Outra sugestão é para ajudar a destravar o crédito no país, com o aumento das operações de financiamento por parte de bancos públicos, especialmente em linhas voltadas para o consumo, micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. Depois de ouvir as propostas, o governo disse que todas serão analisadas, mas que já vem trabalhando em cima de boa parte das medidas apresentadas. Continuar fazendo as reformas, continuar fazendo não só mudanças na área fiscal importante, mas também na agenda microeconômica e, portanto, eu queria dizer a todos que vamos trabalhar, vamos ter confiança porque o país está na direção certa e o nosso compromisso é mantê-lo nessa direção. Ao encerrar a reunião, o presidente Michel Temer afirmou que o diálogo é fundamental para a democracia. É uma coisa muito importante no país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem, não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!